Meu nome é Isabel e hoje eu vou falar de uma mulher que me inspira, Ana. Uma mulher autêntica na fé, uma mulher que pautou a sua vida aos desejos e à vontade de Deus. Em nenhum momento fraquejou diante das dificuldades que ela enfrentou, que foram várias, né? Ana foi muito humilhada no seu período de vida. Ela desejava ter um filho e, porém, não conseguia. Ana nunca teve nada a esconder. E eu acho isso o mais bacana do ser humano. Ser transparente, ter identidade, ser real. É preciso acreditar que nós somos exemplos e que alguém está me seguindo. Assim como eu segui os exemplos de Ana, eu tenho certeza que alguém está seguindo o que eu estou fazendo. Meu coração exulta no Senhor, no Senhor minha força exaltada. Histórias de mulheres que inspiram boas obras. Senhor secreta in so cardio. Amém. 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 Obrigado.